e aí galera para vocês aqui o tanto de galinha d'água e galera é muito galinha d'água viu vou só contar aqui só mais ou menos para vocês aqui só para mim ver uma noção aqui tem duas três quatro cinco seis galinha d'água 7 8 a gente tem mais 9 10 11 12 13 14 14 15 16 17 galera é muita galinha d'água e é só nessa parte aqui que eu tô vendo as galinhas d'água só nessa direção aqui para lá não sei se deve ter muito galinha d'água tem 17 mas se eu for contar se tem aqui embaixo tem umas tragaçulhas aqui é porque ninguém pode caçar porque tem uma lagoa aqui mas talvez até dessa para bater alguém vai arriscar quero agradecer os inscritos do canal aí caçador indígena quem gostou do canal se inscreve deixa seu like e quem não gostou quem não gostou também se quiser comentar pode comentar se não quiser não comenta e galera agora mesmo agora mesmo poucos vídeos de caça mas sempre é eu vou postar vídeo de caça é mostrando alguma caça né que eu abatei ali o pessoal critica critica a gente a gente mostra uma casa só critica mas é acredito eu que você matar um animal para se alimentar eles também é uma forma de um homem se alimentar deles também é isso aí meus inscritos do canal só mostrando aqui um pouco da forma dessa lagoa aqui acredito que elas reproduzem aqui galera nessa lagoa aqui mesmo e aqui vem ela sim porque aqui ninguém mexe com elas é muito galinha d'água e tem outros passos também tem muita chassanã também tem socorro que eu vejo tem um só que chove no socorro boi que não dá pra ver esse momento aquele carão rapaz tem muita galinha d'água é isso aí meus inscritos do canal abração pra vocês aí com todos com deus aí um forte abraço